Nem, nem, nem precisa falar meu nome, velho Mas eu vou ter que falar pra elas E, 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 MC 10G Acompanha o beat De, de vidro fumê Passando a milhão Com as bebê do lado Porque agora eu sou patrão O malote tá no bolso A maldade tá na mente Só pra, só pra tu cada forte Isso complica Isso que é foda Tem uma buceta viciada E piroca Não só me estiga Eu fico louca Bota pra fora A encarcia logo na minha boca Com a palívia o estresse Ela gosta que potpan Com a palívia o estresse Ela gosta que potpan É só te pra, caralho Isso complica Isso que é foda Tem uma buceta viciada E piroca Não só me estiga Eu fico louca Bota pra fora Nem cansa logo na minha boca E aí, deixa, parceiro Mofi, tá demais, vou cachorro Tu é doida, tu é doida Que bate de safadinha, bebê Aí De vidro fumei Passando a milhão Com as bebê do lado, porque agora eu sou patrão O malote tá no bolso A maldade tá na mente Só o pessoal tá tocado forte Isso complica Isso que é foda Deu uma buceta viciada em piroca Não só me xinga Que eu fico louca Vou tapar fora, encaixa logo na minha boca Com a bolívia o estresse Ela gosta que bota Com a bolívia o estresse Ela gosta que bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota É só troca na cara Isso complica Isso que é foda Deu uma buceta viciada em piroca Não só me xinga Eu fico louca Bota, bota, bota Bota pra fora, encaixa logo na minha boca E aí, DG parceiro Mofita demais O cachorro, tu é doida Tu é doida Que bate de safadinha, hein, bebê Ai Ai Tchau 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 Tchau